Olha só, então aqui já está com a primeira demão, beleza? Aqui já tem duas, feito uma celulose e uma com uma desempenadeira profissional. Agora eu vou finalizar com uma celulose, tá bom? A última demão, tá? Estamos dando três demãos aqui nessa daqui, beleza? E já vai estar pronta a nossa parede de diamante. É isso aí, ó, olha que praticidade, gente. Que facilidade que é você fazer um trabalho aí bonito na sua casa e simples de fazer, ó, sem muita dor de cabeça. Olha só, simples demais. Então, você aí, dona de casa, você aí que quer modificar a sua parede, está cansado daquela cor, está querendo dar um up aí na sua residência, no seu comércio, qualquer lugar que seja no ambiente, está aqui, ó, linha LT Shine, agora paredes diamantadas. É isso que você ouviu, diamantadas, olha que bacana, ó, entendeu? Olha que lindo que está ficando esse design. Então, não tem dificuldade, dá para você fazer e se quiser contratar um profissional, também dá para ser feito. Olha só, é isso aqui só que você vai fazer com a celulose. Então, acompanha aí, essa é a última demão, vai secar e já estará pronto. Aqui a gente vai adicionar mais uma demão e depois tirar a fita para você ver como que vai ficar esse design aí da linha LT Shine e também com a pasta metalizada, tá? Ali eu fiz na cor ouro, para vocês estarem aí acompanhando. E vendo que as possibilidades são imensas, tudo que você pode criar com essa linha incrível de texturas. É isso aí, LT Shine e Sandro Ferreira, bora para cima, que para trás não dá mais.